O Restaurante Vilela em Muqui é a sua melhor opção para a hora do almoço, com cardápio variado e bom atendimento. O Restaurante Vilela traz para o centro de Muqui os sabores da comida caseira. Seus proprietários, Rita, Sérgio e Paulo, agradecem a preferência de todos os seus clientes. Morando em Muqui ou estando só de passagem, não deixe de conferir as delícias do Restaurante Vilela. Aqui, você é sempre bem-vindo. Folia os três reis do Oriente. A cidade de Muqui é sede do maior e mais antigo encontro de folias de reis do Brasil. Em sua 63ª edição, Muqui se transforma na sede nacional das folias de reis do Brasil. Folia de Reis é um festejo de origem portuguesa, ligado às comemorações do culto católico do Natal, trazido para o Brasil ainda nos primórdios da formação da identidade cultural brasileira, e que ainda hoje mantém-se vivo nas manifestações folclóricas em muitas regiões do país. Ela apresenta um caráter profano religioso, fazendo parte do ciclo natalino, anualmente realizado entre 24 de dezembro a 6 de janeiro, quando se realizam as comemorações do nascimento de Jesus. Fixado o nascimento de Jesus a 25 de dezembro, adotou-se a data de visitação dos reis magos como sendo 6 de janeiro. E em alguns países de origem latina, especialmente aqueles cuja cultura tem origem espanhola, passou a ser a mais importante data comemorativa católica, mais importante inclusive que o próprio Natal. Normalmente, a folia de reis é composta por três reis magos, palhaços, coro, mestre ou embaixador da folia, bandeireiro ou alferes da bandeira e os festeiros. Durante todo o dia, aconteceram várias apresentações de várias folias por toda a cidade. Alguns dos mais antigos membros das folias de reis por todo o Brasil falaram sobre a importância do evento. Olha, a importância minha no caso é que meu pai tem 55 anos de folia, 55, agora ele está com 85, aí meus dois irmãos, cada um trouxe uma folia, entendeu, para cá. Então, todo ano, aonde que a gente está, a gente sabe que vem aqui, vamos aqui, entendeu? E convido todo mundo para vir aqui, minha irmã de Pado está aí também, ela também já trouxe folia aqui, e nós não deixamos de vir não. Oito anos que eu participo desse festival aqui, dessa festa aqui, eu não falo nenhum ano, todo ano eu venho. E a gente fica alegre. Olha, essa importância é o seguinte, isso foi criado desde antigamente, quando era o atual prefeito, foi senador de seu Cardoso, e aí entrou o prefeito novo, quis continuar, e a gente ficou como de frente para ajudar a organizar. Então, já tem, esse ano já vai para 13 anos, a gente de frente, ajudando a organizar o festival aqui que tem. Então, esse ano, através da ajuda, nós estamos aí com 70 grupos aqui, para fazer essa festa aí. A noite aconteceu a premiação de todas as 70 folias que participaram do evento. Eles ganharam um troféu e um cachê em dinheiro. Mestre Rogério Silva Moraes, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.